Boa tarde a todos, às 14h02min, dia 4 de agosto de 2015, declaro abertos os trabalhos da 27ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes até o momento os vereadores Rafael de Oliveira, Miguel Lopes e Antônio Bugalu, e ausentes até o momento o vereador Fabiana Alessandre, Jorge e Luiz Martins. Delibração de atas e sessões anteriores. Está em discussão a ata da 22ª sessão semanal desta comissão, realizada em 30 de junho de 2015. Não havendo manifestações, está aprovada por unanimidade. Está em discussão a ata da 23ª sessão semanal desta comissão, realizada em 7 de julho de 2015. Não havendo manifestações, está aprovada por unanimidade. Está em discussão a ata da 24ª sessão semanal desta comissão, realizada em 14 de julho de 2015. Não havendo manifestações, está aprovada por unanimidade. análise de matérias adiadas projeto de lei complementar número 11 2015 do executivo municipal que institui o código tributário do município de Bragança Paulista teve como relator, vereador designado eu, Rafael de Oliveira, neste caso coloquei o relatório pela rejeição nós tivemos aí durante muitos várias semanas o estudo do código tributário pela comissão especial, teve um parecer do vereador Padre José Mildo pela aprovação, foi rejeitado pela comissão tivemos aí outros pareceres contrários, a gente pôde acompanhar esses estudos, às vezes não tão presente, mas acompanhamos todas as atas todas as ocasiões peguei os relatórios, analisei todas as as atas dessas sessões que foram designadas aí durante esses meses e também acompanho os vereadores que votaram pela rejeição está em votação o parecer da está em votação o parecer pela rejeição está aprovado projeto de lei complementar 15 2015 do executivo municipal que dispõe sobre autorização para o executivo outorgar mediante licitação concessão para exploração do estacionamento em vias e logradouros públicos no âmbito do município de Bragança Paulista tivemos como relator designado o vereador Antônio Bugalú como nós já vimos o senhor quer comentar, vereador? boa tarde a todos, a todas eu gostaria de levar isso a plenário discussão em plenário tá ótimo, então está aí o relator transmitão normal isso, parecer pela tramitação normal guardando discussões no plenário coloco votação está aprovado aí o parecer projeto de lei complementar 10 2015 do executivo municipal que dispõe sobre a planta genérica de valores dos imóveis localizados no município de Bragança Paulista e das outras providências tivemos como relatora designada o vereador Fabiano Alessandre também ocorreu que eles tramitaram junto nessa comissão especial de estudos aí por vários meses a vereadora também acompanhou e deu um relatório ela foi designada essa comissão especial para um dos relatórios pela rejeição então coloco em votação o parecer da vereadora pela rejeição aí está aprovado o parecer acompanho o procedimento concordo também em regime ordinário com prazo do relator até 4 do 8 de 2015 e da comissão até 12 do 8 de 2015 moção número 17 2015 do vereador Jorge Luiz Martins do PROERD que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do poder executivo estudos visando a implantação do intervalo criativo nas escolas municipais tivemos como relator designado o vereador Miguel Lopes como pudemos ver pela aprovação coloco votação então está acompanho aprovado o relator do vereador projeto de lei 24 de 2015 do vereador Valdo Rodrigues que disciplina o recolhimento e a destinação de pneus em seres viveis no município de Bragança Paulista teve como relator designado eu vereador Rafael de Oliveira também pela aprovação coloco em votação aí o parecer está aprovado gostaria de agradecer a presença que estamos recebendo hoje aqui Sandra Regina Tafula Rodrigues Almir dos Santos Araújo é Adão Lima isso e Ana Rosa Liza muito obrigado pela presença da nossa comissão dando continuidade aqui moção 19 2015 dos vereadores de Islene Bueno Jorge Luiz Martins do Proerde Natanael Ananias Paulo Mário de Arruda Vasconcelos Padre José Mildo que requer por meio de apelo desse legislativo ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo estudos visando a construção de um prédio para abrigar o Instituto Médico Legal IML de Bragança Paulista tivemos como relator designado o vereador Antônio Bugalu no seu parecer como pudemos ver antecipadamente pela aprovação coloco em votação ao parecer está aprovado por unanimidade moção número 20 2015 do vereador Jorge Luiz Martins do Proerde requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do poder executivo estudos no sentido de levar ações educativas e primeiros socorros aos professores e alunos do ensino fundamental do sistema municipal de ensino tivemos como relator designada a vereadora Fabiana Alessandri como pudermos ver o seu parecer pela aprovação coloco em votação o parecer está aprovado por unanimidade recebimento de matérias com prazo com prazo do relator em 11 de 8 de 2015 e da comissão em 19 de 8 de 2015 projeto de lei número 23 de 2015 do executivo municipal que aprova o plano municipal de educação de Bragança Paulista PME e da outras providências temos aqui como relator designado o vereador Jorge Luiz Martins do Proerde aí deixa aberta a palavra aos nobres pares para qualquer assunto de interesse da nossa comissão acho que vocês estão fazendo precaver algumas pessoas estão acompanhando sejam bem vindos estamos abertos a qualquer dúvida que pudermos ajudá-los ou auxiliar-los nessa empreitada ela é árdua mas é bem satisfatória estamos aí para poder servir a população tenho certeza que vocês também tem esse mesmo objetivo estamos aí tenho certeza que os nobres pares também tem seus gabinetes abertos para estar conversando tomando café com vocês à vontade a hora que vocês quiserem muito obrigado pela presença também deixo aberto para analisar vocês e o que precisar a gente está aqui para poder ajudar e tenho certeza que vocês também é o mesmo intuito da gente é procurar um dia ser o vereador e procurar ajudar a população encerramento nada mais a ver da ser tratado hoje nós temos uma sessão bem rápida que só temos projetos nós não temos convidados os projetos são debatidos geralmente antes cada vereador já pega o seu parecer antecipadamente analisa o projeto o parecer do vereador que foi colocado já transmitido aos outros vereadores tudo online os vereadores já estudam esse parecer antes pela aprovação pela aprovação para a votação do parecer da sessão por isso acaba sendo bem rápido algum assunto às vezes pertinente trazemos convidados secretários outras pessoas da entidade civil daí a gente tem às vezes alguma sessão alguma comissão um pouco mais prolongada mas normalmente as sessões são a não ser quando tem um projeto muito polêmico que vamos ser debatidos na comissão mas caso contrário é por isso que às vezes é meio rápido qualquer dúvida estamos à disposição encerramento nada mais a ver a ser tratado declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14 horas e 10 minutos ficando os senhores vereadores convocados para a 28ª sessão da comissão no exercício a ser realizada neste auditório em 11 de 8 de 2015 às 14 horas uma boa tarde muito obrigado a toda a assessoria a todos os presentes